Música Câmara em Ação acompanhou na manhã desta quarta-feira, 25 de agosto, a reunião da Comissão de Direitos do Servidor Público e Trabalho que foi presidida pelo vereador Jean Carlos com as presenças dos vereadores Policial Federal Suênder, Frederico Godói, Cabo Fred Caixeta, Lisier José Borges, professor Marcos Carvalho e também Jackson Charles. O presidente da comissão, vereador Jean, nos explica os projetos que foram analisados na comissão. Foi uma reunião profíaca, nós tivemos deliberado cerca de três projetos de lei, dois de autoria do prefeito municipal, sendo um que foi devolvido com parecer com emendas e solicitado vistas pelo membro vereador Lisier, que trata do processo administrativo disciplinar do município de Anápolis. Um outro projeto de lei de minha autoria relacionado a dispõe sobre os cursos de primeiros socorros nas unidades escolares advindas daquela lei federal, denominada Lei Lucas. Nós estamos dispondo aqui no sentido de que o município possa, após a regulamentação, disponibilizar esses cursos àqueles servidores das unidades que se dispuserem, não será obrigatório, mas certamente no intuito de que cada unidade escolar possa ter alguns de seus servidores ali com os cursos de primeiros socorros conforme o próprio dispõe e determina a lei federal. E o outro projeto foi de autoria do prefeito municipal relacionado à criação da unidade especializada de ensino à distância, que de certa forma já vem acontecendo, mas formalizando e oficializando essa que foi uma inovação aí, advinda da própria pandemia, o ensino à distância, o ensino híbrido, e que certamente vai perdurar aí em nossa sociedade. Apenas então complementando a informação passada pelo vereador Jean Carlos, esse projeto de lei que é de autoria dele, que foi aprovada aqui na comissão, que trata de cursos de primeiros socorros para aqueles profissionais que trabalham em escolas do município, agora essa propositura será analisada na comissão de saúde. Já o projeto do prefeito Roberto Naves, que cria uma unidade especializada em ensino à distância, agora passa pela comissão de finanças aqui da Câmara Municipal. Esse então foi o Câmara em Ação, você acompanha mais notícias do nosso canal no YouTube e também no nosso portal oficial na internet. Um grande abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho